Olá pessoal, tudo bem? Você já está pensando nas receitas de Natal? Para muitos, pode até parecer que Natal está bem longe, mas hoje com os preços subindo absurdamente no mercado, é preciso nos programar com bastante antecedência para evitar gastos desnecessários. E foi pensando nisso que a partir de hoje eu irei trazer várias receitas de Natal para que no final de novembro, início de dezembro, você já tenha em mente o que vai fazer e já comprar alguns ingredientes. Já que na véspera de Natal, ou então no Ano Novo, os preços tendem a aumentar ainda mais. E a primeira receita de Natal que vamos fazer é uma ave natalina recheada, que fica uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que é apenas uma sugestão. E nós vamos iniciar a nossa receita já com o nosso frango. Eu tenho o frango aqui que ele já está bem limpinho. Eu tive todo o cuidado para limpar, já que como a gente está se tratando de um frango inteiro, então precisa ter um cuidado ainda especial no momento de limpar. Então toda aquela sujeira que tem lá dentro, eu retirei aquela baba. Por fim, eu até lavei com vinagre para ter certeza que ia ser retirada toda aquela baba. Então vocês tenham todo o cuidado no momento que estiver limpando a ave de vocês. Eu vou fazer aqui alguns furos, na verdade bastante furos, para que o tempero que nós vamos fazer daqui a pouco possa penetrar bastante e essa ave ficar bastante temperadinha. E para dar início ao nosso tempero, nós vamos precisar de um liquidificador, porque nós vamos bater todos os temperos que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho aqui uma cebola grande picada em rodela. Se vocês quiserem picar em cubinho, pode picar, não tem problema. Seis dentes de alho, não precisa preocupar que não é muito. Quanto mais alho tiver, melhor, porque o frango vai ficar bem temperadinho. Três tabletes de caldo de galinha. Eu não tenho o hábito de usar, mas para esse caso específico eu estou utilizando. Uma pitadinha de açafrão. E uma pitadinha também de sal. O sal aqui é totalmente a gozo. Se for preciso de vocês acertarem, depois vocês acertam o sal. Uma pitadinha de pimenta do reino. Para poder ficar mais saborosa ainda. E se vocês quiserem utilizar orégano, pode colocar. Vou colocar também um pouco de água. A água eu não vou colocar na descrição a quantidade, porque vai depender muito. Esse frango que eu comprei é muito grande. Então a água vocês vão utilizar até que ela seja suficiente para cobrir todo o frango. E agora nós vamos bater muito bem. Até que triture por completo todos esses ingredientes. Com o nosso tempero pronto, eu agora vou colocar o meu frango dentro dessa panela. Eu não tenho aqui em casa aquele saquinho grande de supermercado para poder colocar esse frango. Então eu coloquei dentro da panela. Se você tiver o saquinho, melhor ainda. Então agora eu vou despejar todo esse tempero. O frango já está bastante furado. E eu vou deixar descansando na geladeira de um dia para o outro. Então se você for fazer no Natal, ou você faz no dia 23 à noite, ou então no dia 24 bem de manhã cedinho. Porque vai ficar muito temperadinho. E agora aqui, se ficar sem sal, é só vocês acertarem o sal. Então agora vocês cobrem, se você for colocar na panela com plástico filme. Para não ficar aquele cheiro de tempero na geladeira. E deixe de um dia para o outro. Então depois de 12 horas, eu vou fazer agora uma farofa para a gente colocar dentro do nosso frango. Eu tenho aqui um pouquinho de bacon. Bem pouquinho mesmo. Aqueles miúdo que vem dentro, se você quiser reaproveitar, né? O filhinho, a moela, pode aproveitar. Eu piquei ele bem picadinho. Duas colheres de azeitona. Uma colher de sopa de pimenta biquinho. Uma cebola grande. E tem aqui um pouco de farinha de milho. Tenho também ali um pouquinho de cheiro verde. Para poder ainda dar mais sabor. Então em uma panela, eu vou colocar uma colher de sopa de margarina. E assim que esquentar a panela, eu já vou começar a colocar o bacon. Tá? Vou colocar o bacon bem picadinho e o filhinho de galinha. E vou deixar eles fritando. Eu não vou deixar fritar muito a ponto de ficar bem torrado, não. Tá? Vou deixar fritar um pouquinho. E em seguida, eu já vou colocar os demais ingredientes. Agora que já fritou, eu vou acrescentar a cebola. A pimenta biquinho. As duas colheres de sopa de azeitona. E vou mexer. E vou deixar essa cebola murchar. Agora que a cebola já murchou, eu já vou acrescentar a farinha de milho. Tá? E eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Geralmente, as farofas que eu gosto no dia a dia, eu gosto dela mais úmida. Mas nesse caso aqui, como a gente vai colocar dentro do frango, vocês deixam ela seca, tá? Pode deixar ela bem seca mesmo. Por quê? Porque quando a gente for assar o nosso frango, ele vai ter absorvido aqueles temperos, né? Que nós colocamos no período de 12 horas. Então, o frango vai estar todo cheio, né? Encharcado, né? Com aquela água, daquele tempero. Então, se você fizer a farofa úmida, quando o frango estiver assado, a farofa meio que vai sumir. Então, vocês deixam ela bem seca, que quando ela ficar pronta, quando o frango ficar assado, ela vai ficar bem soltinha. Eu já vou finalizar com o cheiro verde. Aqui, eu já até desliguei o fogo. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Ah, e outra dica importante também, pessoal, eu não coloquei sal. Tá? Por quê? Porque senão pode acontecer da farofa ficar salgada. Então, não coloque sal. No final, vocês vão ver que vai ficar bem temperadinho. Então, meu frango já está aqui. Eu já retirei aquela água, já descartei ela. E agora, eu vou começar a rechear. Aqui, é só vocês colocarem a farofa aqui dentro. Tá? Pode ser que vá que sobra, tá? No meu caso, eu não usei toda. E pode acontecer também, de vocês ter que pedir um auxílio de alguém aí na casa de vocês. Principalmente, se o frango for muito grande. Porque quando a gente coloca a farofa, ele fica mais pesado. E a gente precisa fechar ele, né? Para a farofa não sair. Então, como vocês podem ver, eu estou espetando alguns palitinhos. Tá? E como escorrega muito fácil, então peço a ajuda de alguém. Então, vocês prendam bem, tá? Fecha bem o frango. Prendam também as coxas do frango. Para não abrir no momento que estiver assando. Eu já quero aproveitar e já pedir a todos vocês que estão chegando agora no meu canal e ainda não é inscrito. Que você se inscreva e que você compartilhe e curte esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. E se você já é inscrito, deixe o super like. Isso vai fazer com que o YouTube entregue o meu vídeo para o máximo de pessoas. Então, pessoal, eu já coloquei dentro da forma. Tá aqui o meu frango. Eu coloquei umas batatinhas. Tem umas que eu descasquei um pouco porque estava com a casca um pouco escura. Então, eu retirei. E agora eu vou cobrir com papel alumínio. Eu vou deixar assando no papel alumínio mais ou menos uns 50 minutos. Depois de 50 minutos, eu vou retirar esse papel alumínio. E vou deixar assando por aproximadamente aí umas duas horas. E vou deixar numa temperatura de 180 graus. E eu já vou levar para assar. Vou deixar no forno, por mais ou menos 50 minutos. E quando eu retirar, eu mostro para vocês. Porque aí depois a gente vai voltar para o forno e deixar mais as duas horas. Então, pessoal, eu já retirei o papel alumínio. E agora eu vou voltar para o forno por aproximadamente aí umas duas horas. Então, já se passaram duas horas. Ele ficou assim bem assadinho. Tá crocante por fora. E bem macio por dentro. Quando a gente coloca o papel alumínio naqueles primeiros 50 minutos. Isso faz com que ele cozinhe por dentro, né? Então, ele fica bem suculento por dentro. E com essa casquinha do lado de fora. Então, eu vou retirar para vocês. Para vocês verem bem de pertinho o resultado final. Lembrando, pessoal, que é apenas uma dica que eu quis repassar, tá? Que é, como eu disse, o primeiro vídeo de receita de Natal. O próximo eu vou ensinar a fazer uma lasanha. No final, eu vou fazer também algumas sobremesas. Se você tiver até sugestões de cardápio de Natal e quiser deixar nos comentários. Eu vou testar a receita de vocês. E esse tempero que eu utilizei é o mesmo de restaurante. É esses locais que vende aqueles frangassados no domingo. Que as a gente tem hábito de comprar. Então, vale super a pena você fazer do jeito que eu fiz, tá? Então, eu tenho aqui um pouquinho da minha farofa. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para mostrar para vocês. Porque, além de eu ser canhota, eu gravo tudo sozinha, né? E devido a posição da câmera, às vezes fica um pouco difícil de eu mostrar ainda mais de pertinho. Mas, como vocês podem ver, fica bem crocante por fora e macio por dentro. A batata, então, ela pega todo o sabor desse tempero, a farofa. Então, vale super a pena vocês tentarem. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E compartilhe por máximo de pessoa. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.